Nova trama estreia no canal de Las Estrejas. Confira e você não pode perder a estreia. Saiba como. Eugênia Silva Olá, gênios e gênios. No vídeo de hoje vamos falar sobre mais uma telenovela que estreia na Televisa. Após Zirras de la Luna, que estreia dia 19 de fevereiro, a próxima telenovela será A Tenia Esquecer Tu, produzida por Mapat. A telenovela será estreada dia 12 de março, substituindo Papá Toda Madre. Essa é uma adaptação da telenovela mexicana Tenia Esquecer Tu, produzida em 1992. A trama é protagonizada por Ariadne Dias e Andrés Palacios e antagonizada por Fernando Alonso, Chantal Andere e Rosana Nájera. A trama também contará com o elenco Arturo Peniche, Agostinho Arana, Gretel Valdez, Paulo Morim e muitos outros atores já conhecidos pelo público brasileiro. A telenovela conta a história de Oswaldo Betran, um pai. Morre tragicamente em um acidente de carro, deixando sua família, sua viúva Dolores, sua filha mais velha Gabriela e o filho mais novo, Vado. À mercê da pobreza e da fome. Ao longo do tempo, os três conseguem se dar bem sem muitas amenidades. Então, se você não quiser perder a estreia dessa telenovela, veja este vídeo que está aí na tela agora. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, comentem abaixo o que vocês acharam, se inscrevam no canal para mais novidades, contem com o seu joinha nesse vídeo, conhece o canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!